Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel e nesse vídeo eu vou te ajudar a estar baixando e usando o aplicativo Microsoft Planner no celular. Mas antes de continuar esse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Então vamos lá pessoal, vamos acessar o aplicativo Play Store. Na aba de pesquisa você vai digitar pelo nome Microsoft Planner. É esse app aqui, ele sai com uma avaliação de 4,7 estrelas. A classificação dele é livre e ele tem mais de 1 milhão de downloads. Pessoal, esse aplicativo é um aplicativo de planner mesmo, né? Você pode estar organizando a sua semana, organizando o seu trabalho. Aqui mostra algumas ideias, né? Que são trabalhos em equipe, né? Aí no caso, esse aplicativo é para uma empresa, né? Normalmente você tem que ter o acesso ali, é um valor pago como ele fala aqui, né? Esse aplicativo requer uma assinatura comercial. Então, normalmente ali a sua empresa, né? Paga ali aquele valor, né? Do aplicativo do Planner, da Microsoft. Você pode ter acesso, né? Nele você vai conseguir estar aí organizando reuniões, tarefas diárias ali para a sua equipe, né? Criando também tarefas, né? Em conjunto, você tem a utilização aí do calendário para agendar reuniões e até marcar as pessoas que estão ali na sua equipe para também estarem atentas ali, né? A data e muito mais. Olha só, ele requer a assinatura, né? Do Microsoft Office, tá? Então, seria mais algo ali em geral, né? Para a sua equipe. E para você obter esse aplicativo, basta você clicar em instalar. Instalei, foi bem rapidinho. Vamos abrir. Pessoal, aqui a gente acessa, né? Com o e-mail, né? Você vai colocar o seu e-mail aí de acesso. Após isso, né? Olha só, a conta corporativa é estudante, né? Por exemplo, pessoal, o Microsoft Teams, né? Ele é um aplicativo corporativo que você consegue fazer a assinatura e a sua equipe entrar. Esse aqui é da mesma forma, né? Então, você vai acessar ali com o seu e-mail, que possivelmente já é um e-mail ali que já foi de passado, né? E eles até citam aqui, caso você não tiver conhecimento, procurar a sua equipe de TI da sua empresa, né? Para te ajudar aí com acesso. Você vai acessar com esse e-mail e a senha. Acessando aí os seus dados, você pode estar acessando o Microsoft Planner, né? E está aí realizando as suas atividades, acompanhando tarefas de equipe, reuniões e tudo mais. Então, é bem tranquilo aí o acesso, né? Isso vai ser disponibilizado aí por sua empresa, né? Por sua faculdade, sua escola. Então, vale a pena dar uma olhada, né? Se você está aí com o compromisso de utilizar esse aplicativo aí com o seu serviço. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode estar aí deixando o seu like, né? No vídeo, compartilhando esse vídeo também com outras pessoas. Nos comentários também pode deixar sugestões de vídeos, melhorias no canal, tá bom? E obrigada por assistir esse vídeo. E até a próxima!